O Mundo e o Universo são circulares Pois o círculo é o símbolo da perfeição e da vida O símbolo da destruição, da guerra e da morte O símbolo do amor e do sol O símbolo do Universo Pois contém tudo o que há no Universo Nada escapa de um círculo Tudo se transforma num círculo Tudo tem movimento num círculo Tudo tem início, meio e fim num círculo Os ritos são circulares No Mundo e no Universo O Mundo e no Universo O Mundo e no Universo